Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Luís, neste vídeo vou-vos mostrar como podem fazer upgrade à vossa box Android podendo dar comandos de voz e tendo um Air Mouse, o que isto significa? Significa que nós comandamos o cursor simplesmente movendo o comando no ar, ou seja, temos um giroscópio de 6 eixos e portanto, isto que vocês estão aqui a ver é o receptor, portanto isto nós vamos enfiar na nossa box Android ou Windows ou um PC Mac ou um Linux ou um Tablet porque isto é compatível com quase tudo, portanto traz aqui um livro de instruções e aqui temos então o comando as funções são normalíssimas, mas atenção que temos então a função Air Mouse, ou seja, o cursor vai andar conforme nós mexermos o comando na direção da televisão, temos então o apagar, temos tirar o som, o volume, cima a baixo, página em cima a baixo como podem ver, temos o botão para ativar o som, portanto o comando tem microfone, é por aqui que vamos falar tem ali o retroceder, aqui acessar os menus, para a esquerda, direita, abaixo, etc, portanto navegação temos ali o power para desligar, ali é o microfone, aqui ativamos o Air Mouse ou não, portanto se fizermos assim estamos a mover o cursor no ecrã e o comando é operado por duas pilhas, aqui estão elas, não vêm incluídas este comando custou-me 4,90€ via AliExpress, portanto isto é recomendadíssimo para vocês fazerem upgrade às vossas Smart TVs, às vossos boxes, etc, porque vão poder dar comandos via Google ao vosso dispositivo, ok? já vou passar a mostrar isto, ligando aqui à minha box Android, que ainda há pouco fiz review e na altura disse que não tinha, que o comando não tinha a opção de microfone ok, como podem ver, eu aqui ainda não tenho ativado o Air Mouse, estamos só a comandar aqui com o andar para a esquerda e para a direita, agora ativei o cursor e como podem ver, conforme eu mexo a mão com o cursor na mão, o cursor do rato anda ali, precisamente, é muito, muito, muito fácil, muito ágil portanto isto vem dinamizar imenso a forma como nós interagimos com a nossa box, é espetacular portanto, além de podermos mover muito mais rápido o cursor, não perdemos nenhuma das outras funcionalidades comandos normais de um comando e passamos também a ter os comandos de voz portanto, prima que tudo, temos que ir ativar aqui, para ele saber que queremos usar o Google e a partir daqui já podemos então começar a usar o dito microfone como podem ver, muito fácil, carregamos no microfone, dizemos abre a aplicação tal e ele vai abrir YouTube na boa, portanto Funciona também em português? Obviamente a box terá que estar em português, a minha está em inglês, eu tenho todos os meus dispositivos em inglês aqui temos o Kodi, portanto isto para manobrar o Kodi com a parte do Air Mouse é maravilhoso portanto, muito rápido, embora não seja das aplicações que mais requer um Air Mouse mas, só para vos mostrar, funciona 5 estrelas portanto, é pá pessoal, se estão a gostar desta dica um controle remoto com comandos de voz por menos de 5 euros eu depois posso deixar aí o link da loja de AliExpress para vocês verem portanto, como podem ver, também podemos dar os comandos que normalmente poderíamos dar no nosso telefone podemos dar-los na nossa box vamos então procurar via som aqui no YouTube Search 4K Videos of Nature e como podem ver, fantástico, funciona 5 estrelas dizem eu, pá, se gostam desta dica se gostam dos meus vídeos, ajudem-me continuem a dar like aos vídeos se ainda não são subscritores do canal e caíram aqui de paraquedas subscrevam para mais vídeos também na App Store podemos usar o microfone Asphalt 8 Aqui está ele, fácil vamos fazer mais uns textos Calculate 10 plus 15 Calculate 10 plus 15 E como podem ver, como vos tinha dito podem usar o Google Assistant e fazer tudo o que vocês normalmente fariam no telefone Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixarem o vosso like subscrevam o canal, se ainda não forem subscritores e vemo-nos num próximo Adeus e obrigado